Olá, está começando mais um Câmara Entrevista e o programa de hoje é um programa diferente, direto aqui da FEISMA, a Multifeira de Santa Maria, que acontece de 9 a 17 de novembro, aqui no Centro Desportivo Municipal. Para falar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo o presidente da CACISME, que é o promotor do evento, Rodrigo Décimo. Rodrigo, obrigada por nos receber aqui na Casa da FEISMA. Prazer é todo nosso de poder estar recebendo a Câmara de Vereadores, a TV Câmara em especial, nesse nosso evento, que como o Bento dissesse, a FEISMA é a Feira de Santa Maria, que a gente faz com muito carinho para a nossa cidade e para a nossa região. Antes de falarmos propriamente da feira, vamos falar um pouquinho da relação da CACISME com o Legislativo. Como é que dá essa interlocução? Olha, sempre foi uma interlocução muito cordial, né? Sempre que a gente precisou levar pleitos, solicitar demandas para o Legislativo, sempre a gente foi muito bem acolhido. E nós temos, graças a Deus, um bom trânsito com todos os partidos, com todos os vereadores, então é super positiva essa relação. E eu acho que, assim como a CACISME, assim como o Executivo, assim como o próprio Legislativo, a gente sempre está trabalhando em prol da nossa cidade, né? E com a Câmara de Vereadores não é diferente. Então, os vereadores têm aquele olhar mais próximo da comunidade e que tem que ser levado em conta, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa relação sempre foi muito positiva, muito propositiva para o bem da nossa cidade. Rodrigo, vamos retomar um pouquinho do histórico da feira. Como é que começou? Como é que lá no início tiveram a ideia de reunir diversos lojistas num local só? Sabe que a origem da feísma, ela aconteceu... A primeira edição foi em 1988, aqui ao lado do CDM, no Colégio Silon Rosa. E uma curiosidade é que essa primeira edição recebeu o nome de Mostrisma. e tínhamos, na época, 40 expositores para mostrar as potencialidades da indústria, do comércio e da prestação de serviços, e durou quatro dias. Já na segunda edição, o nome foi alterado para a feísma, já com a segunda edição da feísma, e tivemos o dobro já de expositores. Na primeira edição foram 40, na segunda foram 80 expositores. E a duração dessa segunda edição é, a exemplo do que é hoje, esses nove dias. Começando num sábado e indo até o domingo da outra semana. A partir dessa segunda edição, que foi feita em outro local que não o Colégio Silon Rosa, tivemos vários outros locais que a gente teve até a quinta edição, quando nós viemos para cá, para o complexo do Centro Desportivo Municipal, onde estamos até hoje. Desde a quinta edição até esta edição, que é a 31ª, nós estamos sempre aqui nessa casa que nos acolhe todos os anos. Nessa edição, da quinta edição, quando nós viemos para cá, nós tínhamos somente o ginásio principal. Não tínhamos esses pavilhões menores que a Cacisme foi construindo e doando para o município, justamente para poder abrigar melhor a feísma, para receber melhor os expositores, e o público visitante. Então, nós tivemos também, a partir da sétima edição, uma que antes era sempre bianual, passamos a ser anual. Então, nós tivemos em torno de umas 20 edições anuais, da sétima até a vigésima sétima, quando nós tornamos a fazer ela bianual, como está sendo hoje. E por que se deu essa mudança? O público já estava acostumado anualmente a ter a feísma, a ter esse evento grande aqui na cidade. Sabe que a feísma é um evento bastante complexo, é um evento que demanda muito esforço. E nós estávamos notando que, ao fazer todos os anos, a atratividade, as novidades, não eram suficientes para poder atrair o nosso público. Então, com um intervalo de dois anos, a gente consegue, sim, trazer bastante novidade, trazer bastante coisas novas, o que o período anual não nos permite. Então, a gente optou por essa nova configuração, que foi a original, que foi como a feísma nasceu, de dois anos. E nós estamos, assim, bastante satisfeitos com essa forma com que a gente está fazendo. Isso vale também para os nossos expositores, que gostaram dessa periodicidade, porque de dois anos vem um público maior e acaba também visitando os estandes ou mesmo fazendo compras naqueles estandes que proporcionam a venda de produtos ou de serviços aqui na nossa feísma. Mas conta um pouquinho do planejamento para a feira. Quando é que começa esse trabalho? Praticamente, quando encerra uma feísma, começa outra. Lógico que numa intensidade um pouco menor, mas muitas coisas já têm que ser tratadas, como o período da feira, a reserva desse espaço para a feira, a contratação dos fornecedores, principalmente as montadoras externas e internas, que são empresas que têm uma demanda bastante grande e nós precisamos muito do serviço deles e que são parceiros da feísma. Então, praticamente, quando se encerra essa feísma, a gente já começa a fazer os preparativos para a próxima. Lógico que com uma periodicidade bianual, como está sendo agora, isso dilui em dois anos. Então, é bem tranquilo. Lógico que o serviço, que as atividades acabam se concentrando de forma bem mais intensa, nos últimos seis, oito meses antes do evento, provavelmente, dito. Mas a gente está sempre pensando na feísma, sempre pensando na próxima edição. E nessa edição, qual o número de lojistas participantes? Nós temos em torno de 280 expositores e disponibilizamos 320 espaços, 320 estandes. Logicamente que muitos expositores pegam mais de um, alguns pegam até seis, oito estandes. Mas o número de expositores, de empresas aqui na nossa feísma, mostrando os seus produtos, os seus serviços, são 280. Inclusive, o pessoal de fora que vem expor aqui na feísma. Exato. Nós temos algumas empresas que vêm de fora. A gente sempre dá a prioridade e a preferência para que venham empresas da nossa cidade e da nossa região. Mas é bastante comum, sim, empresas de fora da nossa região se interessarem e virem participar da nossa feira. A feísma impacta na economia local? De que forma? Sem dúvida. A movimentação de hotéis, de bares, de restaurantes, ela acaba trazendo, sim, um certo retorno para a nossa cidade. Além, logicamente, do giro das pessoas. As pessoas acabam, de alguma forma, consumindo através da praça de alimentação ou através da compra de alguns artigos aqui dentro da feísma ou mesmo prospectando negócios futuros. É muito comum a gente ouvir dos expositores que passado um período grande, de quatro, cinco, seis meses ou até mais, o cliente vai na loja e diz eu vi vocês lá na feísma e quero comprar. Às vezes são compras que não são, compras de maior porte, às vezes até mesmo um imóvel. Tem uma construtora ou uma imobiliária trazendo aqui na feira algum produto, algum imóvel, que o interessado vai poder ter condições de compra daqui a um período bastante mais adiante. Então, acaba a feísma propiciando também esse tipo de negociação mais de longo prazo, vamos dizer assim. Mas durante a feira, a gente tem, sim, uma movimentação muito grande aqui na região e em toda a cidade, de bares, hotéis, restaurantes, que acabam se beneficiando desse movimento, desse fluxo de pessoas que vêm para a nossa cidade ou quer como expositor, ou quer como visitante. Quem visita a feísma, que tipo de estabelecimento encontra aqui para consumir? Olha, nós temos de tudo um pouco. Nós temos no pavilhão principal, que a gente chama, que é o pavilhão Nambuí, que a gente tem mais a mostra de produtos. Claro que normalmente não acontece aquela comercialização imediata, mas onde o visitante conhece o produto, observa alguns detalhes importantes para a sua aquisição futura. Então, no pavilhão principal é mais como mostra. E tem muito da indústria, tem muito do comércio. Nos outros pavilhões, nós temos o pavilhão onde nós temos produtos que são comercializados. Aí nós temos os mais variados, nós temos sapatos, confecções, joias, produtos alimentícios dos mais variados, desde produtos coloniais, até tem banca de doces, de pelotas, enfim, é bastante variado o que o público visitante pode encontrar e se interessar. Utilidades domésticas, enfim, uma série de produtos e serviços que estão aqui à disposição para esse público visitante. E os preços aqui são mais atrativos do que no comércio local? Normalmente, sim. Quando o expositor vem para cá, ele procura sempre trazer uma promoção, trazer algum diferencial para atrair esse consumidor. Então, normalmente tem alguma coisa, mas aí vai a critério de cada um dos expositores. E questão de outras atrações, além do comércio em si, temos a Praça de Alimentação? Sim, nós temos a Praça de Alimentação, ali com um mix muito variado de empresas que trazem os seus produtos, que cabem em qualquer bolsa. A gente diz que tem aquele cachorro-quente gostoso que é um pouco mais barato, tem aquele produto que tem um pouco mais de valor agregado, mas é para uma família vir aqui e lanchar, é super tranquilo. Temos também o Green Deck, que é um bar temático que nós temos já tradicional, já fazem umas quatro ou cinco edições que nós temos o Green Deck aqui na nossa feisma. E agora, com certeza, está consolidado e não irá mais sair, porque o público já conta com ele. E tem atrações culturais aqui, temos na Praça de Alimentação, sempre de dois a três shows por dia. Todos os dias tem atrações culturais. Todos os dias, com artistas locais, artistas aqui da nossa cidade, que vêm aqui se apresentar. Esse ano, nós fizemos uma inovação, nós tivemos duas atrações nos dias de menor movimento da feira, que é segunda e terça-feira. Na segunda-feira, nós tivemos, a partir das 22 horas, depois que os pavilhões são fechados, nós tivemos a apresentação do Gríder Uruguaiana. E na terça-feira, nós tivemos o Sandro e Cícero. Foram duas atrações que nós nunca tínhamos trazido para a nossa feisma. E foi bem positivo, o público veio, compareceu. Esse pátio onde nós estamos estava lotado, repleto de pessoas. E na quarta-feira, nós teremos uma peça teatral, o Vô Venâncio, que é de uma empresa aqui de Santa Maria, foge o nome agora, de uma agência, né? Que tem uma peça chamada Vô Venâncio, bastante conhecida aqui de todos nós. Vai ser muito divertido e o público infantil vai adorar, com certeza. Também é uma oportunidade para quem sai do trabalho, vir aqui, fazer um lanche, curtir um show. Perfeito. A gente sempre convida aqui para fazer um happy hour, né? Depois do dia de trabalho, vir aqui para a feisma a partir das... Durante a semana, nós abrimos a partir das 16 horas e vamos até o dia 22. Eu digo durante a semana, que é na segunda, terça, quarta e quinta. Nos outros dias, domingo, sábado, domingo, no feriado, que foi sexta-feira, e no sábado e domingo, vai das 10 da manhã até as 22h30. Então é um horário mais dilatado. Mas tem toda razão, para o final da tarde aqui, para as pessoas que saem do trabalho, dar uma passadinha aqui, com certeza serão muito bem-vindos e serão muito bem-recebidos. Qual a estimativa de público de vocês? Quantas pessoas vocês estão esperando que venham aqui prestigiar o evento, o comércio local? Nós estimamos que durante esses nove dias de feira, nós tenhamos em torno de 100 mil pessoas vindo aqui na nossa feisma. Claro que nesse público de 100 mil pessoas, existe aqueles que adquirem o passaporte, que é aquele ingresso que permite entrar na feira tantas e quantas vezes quiserem. E tem, logicamente, também a venda do ingresso individual. Então nós imaginamos em torno de 100 mil acessos durante esse período de nove dias, que é o período da feisma. E a questão dos números do ano passado, quanto movimentou a economia, quanto gerou de renda? Essa informação acaba nós não conseguindo ter de forma muito clara, porque tem aquela movimentação que acontece durante a feira e tem aquela que acontece, como eu falei inicialmente, posterior à feira. Então a gente não consegue mensurar esses números, mas imaginamos que seja um número positivo. Quer dizer, tudo que a feira proporciona traz um retorno um pouco melhor. Enfim, resumindo, melhor ter a feira do que não ter, né? Certo. Faremos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre a feísma. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Fique de olho na saúde da sua visão. Fique de olho na saúde da sua visão. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a FEISMA, direto aqui do Centro Desportivo Municipal. Rodrigo, agora na abertura da FEISMA, o prefeito Jorge Poço Bom assinou um contrato para a construção de um novo centro de eventos, para a quarta etapa desse centro de eventos. O que significa esse centro de eventos para a cidade? Olha, é um projeto que já está há bastante tempo, mais de 10 anos sendo feito, sendo executado. uma obra que demandou muitos recursos públicos que precisa ser terminada. Eu acho que agora, com esse ato do prefeito municipal de assinar essa quarta etapa da obra do centro de eventos, que ainda não será a definitiva, não será aquela que deixará o centro de eventos pronto, mas é uma etapa bastante importante, porque vai tratar de todo o PPCI, que é o projeto de prevenção e combate a incêndio desta obra, e vai dar os fechamentos, as aberturas, os rebocos necessários. Então, nós vamos ficar muito próximos do final. Vai ainda precisar, numa quinta etapa, de recurso para a pavimentação e outros equipamentos. Mas é bastante importante essa etapa que será feita agora, em torno de um pouco menos de 3 milhões de reais. Mas imaginamos que, num prazo, quem sabe, e se tudo der certo no ano que vem, nós possamos ter concluída essa obra e, quem sabe, a próxima FEISMA, a FEISMA de 2021, nós possamos fazer nessa estrutura. Essa estrutura que também vai poder ser usada para outros eventos da cidade. Sem dúvida. Eu acho que Santa Maria precisa e merece ter um espaço amplo, um espaço que ofereça as condições que o Centro de Eventos vai oferecer para eventos de maior porte. Afinal de contas, nós temos aqui, na nossa cidade, o turismo de eventos como algo muito forte. Nós recebemos recentemente, a questão de 2, 3 anos no máximo, o Centro de Eventos da Universidade, que é um espaço nobre e muito usado. E vamos ter agora uma outra opção mais central, que vai ser o Centro de Eventos Municipal. Além da FEISMA, a CACISMA desenvolve outras atividades em prol da sociedade santamariense e em prol dos empresários. Nos conta um pouquinho da atuação da entidade. A CACISMA, como o próprio nome sugere, é Câmara de Comércio, Indústria e Serviços. Então, a CACISMA tem um leque de atuação bastante grande. Nós temos em Santa Maria muitas entidades bastante participativas e eu cito, por exemplo, o Sinduscom, que é uma entidade ligada ao setor da construção civil, de onde eu sou oriundo, eu tenho a minha atividade profissional na construção civil e eu comecei a minha trajetória associativista no Sinduscom. Mas o Sinduscom, como exemplo, trabalha com a construção civil. O CDL, o Sindilojas, trabalha com o setor, com o comércio varejista, mas com o setor de lojas. O CIMAI é um outro sindicato que trabalha com o setor metal mecânico. Então, e assim tem muitos outros, tem a Agatur e etc. Então, nós temos várias entidades que têm aquele olhar um pouco mais próximo para cada setor. A CACISMA, como eu disse inicialmente, ela tem uma abrangência bastante grande e ela acaba, então, de forma muito natural, trabalhando e tratando daquelas questões mais macros que afetam a todos os setores. Como, por exemplo, a CACISMA está tendo também uma participação muito forte, muito grande na administração do aeroporto aqui de Santa Maria. Desde que ele foi municipalizado, em 2015, fizemos um convênio com a prefeitura e a parte que, esse é o jargão técnico que chamam, a parte terra do aeroporto, é aquela que não é a parte isolada, que passa pela Polícia Federal, pelo Raio-X, que é a parte do saguão e a parte das lojas ali externas, é administrado pela CACISMA. As empresas que lá estão instaladas, locadoras, cafeteria, elas revertem um aluguel que entra numa conta específica do aeroporto, administrado pela CACISMA, e esses valores, eles retornam para o aeroporto em termos de melhoria. Então, esse recurso que entra, é administrado pela entidade, porém, é para uso exclusivo, para melhorias no nosso aeroporto. Recentemente, a CACISMA teve uma participação, está tendo uma participação bastante grande, nos projetos complementares para ampliação e modernização do aeroporto. São uma infinidade de projetos que são necessários para que nós consigamos recursos juntos à Secretaria de Aviação Civil, junto à SAC. Então, nós tivemos a oportunidade agora, da semana passada, de apresentarmos esses projetos lá em Brasília, para essa Secretaria, Secretaria de Aviação Civil, e nós tínhamos uma previsão inicial de termos 8 milhões de reais para a execução dessa obra. Nós apresentamos os nossos projetos, apresentamos o nosso orçamento, e esses 8 milhões de reais seriam necessários somente para o prédio, para a parte física do aeroporto. E os diretores lá da SAC perceberam o nosso envolvimento, perceberam a nossa dedicação e o nosso esforço para conseguir isso e, de uma forma que trouxe muita alegria, complementou os recursos necessários para o mobiliário do aeroporto. Então, a previsão que nós tínhamos de 8 milhões passou para ser 10 milhões e meio de reais. Então, até 2021, nós vamos ter um novo aeroporto, praticamente, totalmente modernizado, totalmente repaginado, e com aquele tão sonhado projeto de termos voos regulares para o centro do país. Hoje, nós temos uma linha que vai até a capital gaúcha, até Porto Alegre, e nós, com essa nova estrutura, nós teremos condições de pleitear junto às companhias brasileiras esse voo até o centro do país. Importante conquista essa, né? Muitos santavarienses vão ficar felizes com essa notícia. É verdade. Claro que não foi a participação exclusiva da Cacisma. A Cacisma deu a sua contribuição, teve a sua parcela, mas a própria prefeitura municipal teve uma participação relevante. Outras entidades também nos doaram recursos financeiros e empresas também, deve ser dito, que doaram recursos para poder custear esses projetos que foram na ordem de 160 mil reais. Então, com a contribuição de muitas empresas, muitas entidades, muitas pessoas físicas até também participaram desse projeto. Uma outra coisa, Camila, que eu teria para trazer, que acho que é uma conquista bastante importante, e aí sim teve o nascedor na Cacisma, foi esse projeto da duplicação da 287, né? Lá em 2017, mais ou menos, nós fizemos uma reunião com várias entidades, associações comerciais e industriais da nossa região, aqui da região central. Visitamos, para te ter uma ideia, desde Santiago até Caçapava, desde São Gabriel até Júlio de Castilhos, enfim, toda a quarta colônia. Então, nós tivemos uma... Nós daqui, de Santa Maria, fizemos essa peregrinação, convidando essas entidades para vir até Santa Maria numa determinada data, e nós discutimos o desenvolvimento regional, né? todas elas acolheram a ideia de forma muito carinhosa, vamos dizer assim, e aconteceu no final desse ano de 2017 uma reunião, e que nós previamente discutíamos assim, vocês tragam para essa reunião quais são aquelas demandas que vocês entendem, aquelas demandas regionais que vocês entendam que são importantes para a nossa região. Não é aquela demanda para a tua cidade, não é aquele acesso asfaltado, não é aquele hospital, o que vocês imaginam para a região? E o que foi... teve maior demanda foi justamente um acesso duplicado à região metropolitana, a Porto Alegre. Na época, nós tínhamos duas opções, ou trabalharíamos com a duplicação da 287, da RS-C287, ou pleitearíamos a duplicação da BR-290, fazendo aquela viagem através de... indo por São CPE e depois pegando a 290. Nós tínhamos essas duas opções na época, mas logo na virada do ano, o governo do Estado, então ainda com o governador Sartori, trouxe a possibilidade da concessão rodoviária da 287. E aí nós focamos a nossa atenção e o nosso trabalho para a 287, para esta possibilidade de concessão rodoviária, trabalhando com a sua duplicação. Então foi bem interessante que no ano de 2018 nós tivemos as eleições, as eleições estaduais para deputados, para governador, e todos esses candidatos que vinham até a nossa região, em todas as cidades que iam, nós falávamos sempre, olha, a nossa prioridade é a duplicação da 287. E vocês conseguiram fazer um discurso único para isso ganhar força. E nós irmanamos também com outras regiões, por exemplo, a região ali do Vale do Rio Pardo, ali com a região de Santa Cruz do Sul, Verão Soares, então, e até aconteceu episódios engraçados de candidatos que estavam percorrendo a região e finalizavam lá por Santa Cruz, Verão Soares, e eles já chegavam dizendo, não vão me dizer que vocês também querem a duplicação, porque era realmente como tu falou, era um discurso único. Isso foi muito positivo porque tão logo houve a eleição do governador, ele se comprometeu em tratar desse assunto, né, nós tínhamos uma expectativa de que esse processo todo pudesse ser ainda concluído durante esse ano de 2019, infelizmente, por questões técnicas não foi possível, mas nós temos a informação que em fevereiro de 2020 vai haver a licitação na Bolsa de Valores de São Paulo, no Ibovespa, dessa concessão rodoviária. Então, a partir de 2020, 2021, a empresa já vai estar definida e nós vamos ter, então, num prazo de 11 anos, toda essa duplicação concluída. Ampla essa atuação da Cassismo, muito ampla, muito ampla. Ela acaba trabalhando com essas questões mais macros, como eu falei inicialmente, nas questões mais de infraestrutura. Recentemente, também, nós tivemos numa comitiva em Brasília para tratar da questão dos recursos da travessia urbana, da obra da 158. E nós fomos muito bem recebidos por todos os deputados da bancada gaúcha, que destinaram, pelo próprio ministro da infraestrutura que nós recebeu lá e conseguiu de forma emergencial um recurso para que as obras não parassem. Então, são essas atuações que a gente acaba tendo para a nossa cidade. Sendo a Cassismo uma entidade de classe, o que vocês fazem para estimular o empreendedorismo na cidade? Nós estamos hoje num projeto que, para mim, é minha menina dos olhos, vamos dizer assim, que é um projeto de inovação e empreendedorismo. A Cassismo tem uma participação bastante ativa num grupo de pessoas que está sendo intitulado da Inova Centro. A nossa intenção é estimular a inovação. Então, nós temos nesse grupo entidades de classe como a Cassismo, instituições de ensino como a Universidade Federal, como a UFN, que está atuando de forma bastante ativa, a Prefeitura Municipal e pessoas, pessoas que estão se dedicando para esse tema, o tema de inovação. Nós entendemos, por todo esse capital que nós temos de 3 mil professores universitários, a maioria deles, quase a totalidade, são doutores. Nós temos em torno de 40 mil alunos universitários, quer dizer, é uma matéria-prima muito rica e que a gente pode e deve usar e incentivar para o empreendedorismo e para a inovação. Então, nós temos aqui, inclusive, nesta FEISMA, um estande do Inova Centro que está, como eu falei, esse grupo que está tratando do ecossistema da inovação, que é o termo que você usa, para mostrar para a sociedade santamareense, para a sociedade da região, que nós estamos trabalhando e temos essa iniciativa. E nós temos durante toda a FEISMA uma programação bastante intensa de assuntos ligados à inovação. Então, nós estamos hoje com esse olhar do empreendedorismo voltado à inovação. O senhor esteve, está ainda, quatro anos como diretor, como presidente da CACISME e agora vai passar o bastão para outro presidente, o Luiz Fernando Pacheco. Então, qual é a sua expectativa? Qual é a principal função que você passa para ele? Olha, nós temos... Bom, em primeiro lugar, eu fico muito grato por ter tido a oportunidade de estar à frente da CACISME durante essas duas gestões, durante esses últimos quatro anos. Eu tive a oportunidade de suceder ao Pacheco na presidência da CACISME, agora ele retoma o posto. Camila, é um trabalho que é de uma continuidade, não existe um encerramento. A próxima diretoria da entidade, com certeza, vai pegar essas demandas que estão sendo trabalhadas e dar continuidade, dar a conclusão. Bastante diferente do que normalmente acontece no setor público, que cada gestor tem a sua maneira de conduzir e, às vezes, de forma, eu pelo menos tenho essa interpretação de forma equivocada, às vezes, o que a administração passada fez não vale ou não é concluída. na nossa entidade, não. A gente sempre tem uma ideia de continuidade, de aproveitar aquilo de bom que foi feito e melhorar e outras iniciativas vão aparecendo naturalmente. Então, a partir de agora de dezembro, do final de dezembro, como tu bem dissesse, estou passando o bastão da entidade para uma nova diretoria e eu fiquei muito satisfeito. Eu, apesar da dedicação, que a diretoria toda não tem nenhum benefício, não é remunerada, não tem nenhuma vantagem financeira, mas eu me sinto enormemente pago por tudo que eu aprendi durante esse período, por todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de tratar, enfim. Mas é algo que, para a minha sorte, eu brinco sempre, para a minha sorte não é possível outras reeleições, porque, primeiro, é necessário a renovação, é necessário sempre oxigenar e, segundo, realmente é uma dedicação bastante grande e, afinal de contas, a gente tem também a empresa da gente para poder cuidar, a família para poder atender e, agora, eu tenho certeza que vou ter essa, entre aspas, essa folga. Vou ficar com um pouquinho de saudade, é verdade, mas, com certeza, estará em muito boas mãos nesses próximos dois anos. Rodrigo, nosso programa está acabando, mas não podemos deixar de lembrar ao nosso telespectador que a Câmara de Vereadores também está presente aqui na FEISMA e quem for lá visitar o estande vai poder retirar uma obra editada pela Lei do Livro. Rodrigo, muito obrigada por nos receber aqui na Casa da FEISMA. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e contigo em especial. Obrigada, Rodrigo. E a você, obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Entrevista. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto